Tudo bem aí pessoal? Espero muito que sim Passando aqui para deixar uma dica Aquelas pessoas que tem o seu canal aí que tem menos de mil inscritos O Youtube essa semana tem uma nova regra aí Que proíbe essas pessoas de canais menores A fazer live pelo celular Então, pensando nisso, me veio à mente um processo aqui E eu vou fazer um teste E vocês façam aí, você meu amigo, minha amiga Que tem menos de mil inscritos Não está conseguindo fazer live pelo celular Faça esse teste aí e depois me conte, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar aqui no Youtube www.youtube.com Tá? Você vai entrar na página aí principal do Youtube, né? Pelo celular E você vai clicar lá em cima, tá? Do lado direito, naqueles três pontinhos famosos, né? E você vai direcionar sua página para um site de computador, tá? Como se você estivesse navegando aí no computador Está indo Está carregando aqui porque a internet hoje aqui está difícil, gente Mas mesmo assim eu vou tentar Mas mesmo assim eu vou tentar Você vai fazer aqui em cima Você já está na página, né? Como se você estivesse navegando no computador, tá? Site para computador Você vai clicar na camerazinha, né? Clicou na câmera Vai aparecer assim Enviar vídeo Transmissão ao vivo Criar postagem É Transmissão ao vivo Aí já vai te direcionou aí, ó Para a página, né? De você fazer live Aparece essa imagem aí escura Primeiro Né? Logo em seguida Vem a opção para você Escrever aí qual o tema da sua live, né? Crie um tema para a sua live, gente Não deixo Conversas assim sem tema não Para evitar, né? Expans e outras coisas Crie um tema ali Escreva uma descrição, né? E Clique em Transmissão ao vivo Clássica, tá? Que aparece aqui embaixo Aqui, ó Aí você vai Transmitir, né? Vai transmitir aí Vai É No caso Fazer Aí Se você não quiser fazer agora Tem assim também, ó Embaixo, ó Programar para mais tarde, tá? Aí você clica lá No tracinho Para acionar Vai aparecer as opções De você Vai botar o horário Dia Hora Que você vai Fazer a sua live, tá? Aí tem Fazer upload De miniatura Personalizada Você pode botar uma capa Na sua live, tá bom? E Criar stream Que é Uma estreia, né? Vai estrear Entendeu? É isso aí Espero que vocês tenham Gostado Faça o teste aí Tá bom? Se você conseguir aí Me avisa Tá? Diga aí que conseguiu Tá bom? Aí a página vai ficar assim, ó Você tá lá fazendo a sua live Tá assim, ó Aqui não tá Porque eu não cliquei, né? Não finalizei Pra poder fazer a live Que eu vou fazer a live agora Mas É isso aí Está bem, pessoal? Espero que vocês consigam Deixem aí nos comentários Um abraço Para todos E até o próximo vídeo Tchau